Oi pessoal, bem-vindos ao Em Duvida com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Maiota. E hoje vamos falar de algo que vocês sempre perguntam. Inclusive nossos alunos perguntam muito, né? Que é sobre o sistema eleitoral americano, essa loucura, essa doideira que vem desde os pais estudadores de 1776. Vamos explicar tudo pra vocês. É isso aí, aproveita que você já tá por aí, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações e não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Vão aparecer aqui pra você as minhas, as do Lucas, as do canal. E claro, ative o glorioso sininho. Bom, toda vez que acontecem eleições nos Estados Unidos, né? A cada quatro anos, eleições nacionais pra presidente, toda essa polêmica volta à tona. As pessoas começam a acompanhar a corrida eleitoral e ficam desesperadas, sem entender nada. Primeiro porque a eleição é só em novembro, né? No caso de 2020, lá em novembro. E já desde agora tá tendo movimentação. Só que efetivamente a corrida formal, ela só vai ser declarada, iniciada, depois que os candidatos forem nomeados em meados de julho. Ou seja, a gente já tá no espírito da corrida eleitoral, já tem toda uma movimentação acontecendo, mas oficialmente ela só acontece de julho até novembro. Então muita gente tem dificuldade de entender quais são as etapas que incluem o processo eleitoral dos Estados Unidos, que raios é o tal do chamado colégio eleitoral, e é pra isso que a gente tá fazendo esse vídeo. Uma tentativa de simplificar e transformar por meio de uma linguagem mais didática a sua capacidade de compreensão dessa realidade. O sistema eleitoral americano é baseado na lógica do chamado colégio eleitoral. O colégio eleitoral faz com que a democracia dos Estados Unidos não seja uma democracia que se organiza da mesma forma como acontece em outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente costuma entender o processo eleitoral como algo muito simples, muito direto. A gente costuma dizer que o votante e o eleitor são basicamente a mesma pessoa. Nós, uma vez que estamos aptos a votar dentro lá dos limites de idade e tudo mais, vamos às urnas, damos o nosso voto e aí num cúmpito geral de maioria, efetivamente temos o resultado de quem foi eleito. Simplesmente o que tem maior número de votos é aquele considerado vencedor do pleito. No caso dos Estados Unidos, que opera nesse sistema de colégio eleitoral, o voto não acontece dessa maneira. Não há uma transferência direta entre o votante e o eleitor. Essas duas figuras, elas são entendidas de forma dissociada. O colégio eleitoral faz parte de uma disposição constitucional. Está lá no artigo 2º da Constituição americana, como sendo a forma pela qual as figuras, os representantes são eleitos. E é por isso que é tão difícil mudar esse sistema. Muita gente vai discutir se ele ainda faz sentido, se ele ainda deveria ser mantido. Mas na prática, mudar o colégio eleitoral representaria ter que efetivamente mudar a Constituição americana. E para quem estuda Estados Unidos, sabe que isso é extremamente sensível. Os Estados Unidos operam com a mesma Constituição desde o início, desde 1776, um pouquinho depois quando ela foi promulgada nos anos 80 daquele século. E nunca foi modificada. Diferente aqui do Brasil, que a gente já teve 800 Constituições, e toda hora tem Constituição e a reforma. E a emenda. E a emenda, e aí tira, e aí põe. Nos Estados Unidos, alterar a Constituição é muito delicado. E até por isso, a Constituição é super enxuta. Ela é uma espécie de carta-guia e ela não entra em muitos detalhes. Então, os poucos detalhes nos quais ela entra dificilmente são alterados. Bom, o colégio eleitoral, ele foi instituído, como o Lucas falou, lá na origem do país, na época de estruturar essa república e desenhar qual seria a melhor maneira de organizar o sistema político. E na época tinha a ver com a tentativa dos chamados pais fundadores de tentar manter o controle sobre o processo eleitoral. Então, a ideia de que haveria uma espécie de elite mais bem informada e essa elite mais bem informada ia se ocupar de escolher os representantes que iam estar à frente da tomada de decisão de governo. Esse sistema, que de certa forma representa uma elite, obviamente está ancorado na ideia de que as preferências dessa elite representariam melhor os interesses do cidadão americano como um todo. Então, essas são as origens básicas do porquê que eles operam no sistema eleitoral. Sabe o que tem a ver com a Constituição e que essa Constituição está ancorada nos pais fundadores por essa lógica um pouco assim de controle elitista de uma época muito particular. O sistema eleitoral americano é dividido em duas fases. A primeira é das prédias, em que os representantes, na verdade, vão ser escolhidos. Ou seja, aquele em que a gente vai poder votar para presidente, para governador ou coisa do tipo, ou para distrito, vai ser finalmente decidido. Então, a gente tem as primárias do Partido Republicano e do Partido Democrata, que apesar de não ser o sistema bipartidário definido constitucionalmente, na prática, nos Estados Unidos, ele é. Então, a gente tem as primárias e tem os cocas. A primária e o cocas, na prática, são as mesmas coisas, porque vão escolher, portanto, esses representantes em cada um dos estados. Essa é a diferença, cada estado tem sua forma de escolher. Então, é mais na forma. As primárias é a votação direta. Você vai lá na urna eletrônica, ou na urna que quer que seja, porque cada estado tem sua forma lá nos Estados Unidos, escolhe, portanto, quem você quer. Os cocas, o estado de Iowa, talvez seja o melhor representante, é quando a gente tem aqueles grupos, cada um vai defender um candidato. Aí você senta no lugar, você defende aquele candidato daquele grupo. Aí, se a gente chega no consenso, eles têm que reunir de novo, tentar convencer um ao outro. E aí, costuma demorar um pouco mais. Exatamente. Então, a ideia é que, durante o período das prévias, seja via primárias ou via cocas, os partidos vão submeter os seus candidatos a uma apreciação popular. E aí, com isso, o eleitorado, os filiados a esses partidos, eles vão sinalizar para o partido qual é o candidato ou pré-candidato da sua preferência. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos de 2020, nós temos no Partido Democrata uma série de pré-candidatos. Um monte de gente que anunciou o desejo de ser nomeado candidato oficial do partido lá em junho, julho. Então, o que acontece? Esse pessoal vai percorrer os vários estados, vai disputar as prévias, seja primárias ou cocos, em cada lugar. E a ideia é que eles vão sinalizando para as lideranças do partido quem está com mais popularidade. Então, na prática, o que isso significa é que os pré-candidatos precisam conseguir uma espécie de aval popular para que isso dê capital político para eles e mostre ao partido que eles são competitivos para, quem sabe, eles consigam uma nomeação oficial. Aqui cabe uma ressalva. Não necessariamente aquilo que for apontado nas urnas durante as prévias precisa ser necessariamente confirmado pelo partido. Pode acontecer de ir nas urnas ao longo do processo, um candidato receber muitos votos e, na hora H da nomeação, o partido escolher outra pessoa. Não é o mais comum, porque a tendência é que o partido justamente avalize o que as próprias pessoas gostariam que fosse, mas não existe um dispositivo legal que obrigue o partido a seguir, a aceitar ou a validar o que foi obtido nas prévias. Bom, então, no fundo, é isso que acontece. A eleição começa com um bando de gente se pré-candidatando de um lado, no caso, os democratas, um bando de gente se pré-candidatando do outro lado, do lado dos republicanos, e eles disputando em cada estado essas eleições preliminares. É importante lembrar que nem todo mundo vota em tudo. Só vota quem é filiado àquele determinado partido. Então, quem é democrata vai votar no pré-candidato democrata, quem é republicano no pré-candidato republicano. A segunda etapa é da eleição geral, em que a gente vai ter as pessoas que se registraram para votar votando em cada um dos estados. Aí as pessoas já vão votar efetivamente naquelas que foram previamente selecionadas pelos partidos. Ou seja, por exemplo, o partido republicano escolheu Donald Trump e o partido democrata escolheu alguma outra pessoa. Então, você pode escolher entre um e outro desde que tenha registrado previamente para votar. Feita essa votação, esse é o voto popular. Então, a pessoa, o candidato X, teve a maior quantidade de votos popular. Foi eleita? Não. Porque aí entra a questão do colégio eleitoral. Isso significa que nos Estados Unidos, até pelo modelo federativo que eles seguem, não existe realmente uma grande eleição geral, uma eleição nacional. O que existem são 50 pequenas eleições, como se cada estado estivesse elegendo o seu próprio presidente. E é aí que a porta torta o rabo. É aí que a maioria dos brasileiros tem dificuldade de entender o funcionamento desse sistema. Vamos aqui dar um exemplo que vai facilitar para vocês a compreensão. Se, no final, são 50 estados elegendo cada um o seu presidente, na prática, isso funciona da seguinte maneira. Faz de conta que a gente mora... Onde você quer morar, Lucas Leite? Conta pra mim. Nos Estados Unidos? Quer morar na Califórnia. Põe aí o Lulu Santos. São Francisco. Isso aí. Então, o Lucas Leite e eu moramos na Califórnia. Legal. A Califórnia vai fazer as eleições, como o resto dos estados. E vai estar lá na urna a opção de assinar lá no ballot, na cédula, Donald Trump e... Quem você quer que concorra contra o Trump? Dá aí um candidato. Kamala Harris. Isso. Pronto. Está concorrendo Donald Trump pelos republicanos e Kamala Harris pelos democratas. Lucas Leite vai votar. Vai votar em qual dos dois? Kamala Harris. Quer declarar seu voto? Democrata. Democrata. Então, votou Lucas Leite democrata. Califórnia, inclusive, a gente vai comentar isso depois, é um reduto democrata, costuma, inclusive, sistematicamente votar democrata. O que significa na prática? Bom, Kamala Harris ganhou lá 50% mais um dos votos da Califórnia. Vamos colocar aí que ela ganhou bastante. Ganhou... 72%. Ganhou com 72%. Então, 72% dos eleitores da Califórnia votaram democrata. Sabe o que acontece? A Kamala Harris vai receber todos os votos, ou seja, vai receber todos os assentos, entre aspas, do que seriam as cadeiras do colégio eleitoral pertinentes à Califórnia. E aí, nessa hora, a gente precisa fazer uma pausa para explicar essa história. Nós temos alguns sistemas eleitorais no mundo. Um deles é o que a gente pode adotar como majoritário pluralista. Ele segue a regra do que a gente chama de ou first pass the post, ou winner takes all. Que a gente pode lembrar sempre, o jeito mais fácil de lembrar, é pela música do ABBA, The Winner Takes It All. O acidente todo vai tocar para vocês. Hoje estamos musicais. Exatamente. A ideia do first pass the post, ou apenas pluralista, é aquela de que quem teve mais, leva tudo. Se tem cinco candidatos, e dentre esses cinco candidatos, um teve 25%, só que os outros tiveram menos que 25%, ele leva tudo. Simples assim. Ele é bem desproporcional, portanto. O outro sistema tende a ser o majoritário. Esse majoritário estabelece uma cota mínimo, um valor mínimo a ser estabelecido, a se passar. Que é mais ou menos um caso americano. Então, para ser presidente dos Estados Unidos, você precisa ter pelo menos 270 votos no colégio eleitoral. Então, tem uma marca ali estabelecida. Outro sistema eleitoral é chamado de representação proporcional. Ele já é mais parecido com o nosso aqui do Brasil, no nosso sistema legislativo. Ou seja, se a gente tem uma quantidade de X de votos para certo partido, esse partido vai ter essa mesma quantidade de X de cadeiras. Grosso modo, tá? Tem modificações aí, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países. Mas a lógica da representação proporcional é de que, se você teve X% de votos, você leva X% de cadeiras. E, portanto, se for um sistema parlamentar, quem tem a maioria consegue formar, portanto, um gabinete. Nesse caso, os Estados Unidos não é nem parlamentar e nem representação proporcional. Segue essa lógica majoritária pluralista. Ou seja, o vencedor, nesse caso, da Califórnia que a gente está falando, aquele que ganhou The Winner Takes All, ou seja, a Kamala Harris, tendo a maior quantidade de votos, no caso da eleição presidencial, que eu falei de 270 votos no colégio eleitoral. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas nessa eleição específica dos distritos dos estados, a gente vai escolher quem aquele estado quer que leve os votos do estado. Ou seja, se a Kamala Harris teve 72%, não é que ela vai ter 72% dos delegados da Califórnia. Ela vai ter todos. The Winner Takes All. Ou seja, se ela ganhou a eleição naquele estado, ela leva todos os delegados do colégio eleitoral. E aí você vai se perguntar, mas leva todos quem? Leva todos quanto? Quem é o colégio eleitoral? Bom, na prática, o colégio eleitoral representa uma soma que leva em conta a proporção de representantes que cada estado possui de acordo com a sua densidade populacional. Então, se vocês olharem para o número de representantes tanto na Câmara quanto no Senado, vocês verão que coincide com o número total que a gente costuma dizer que é o colégio eleitoral americano. Na prática, isso significa 538 votos, cadeiras ou pessoas. Então, 538 é o número total que corresponderia ao colégio eleitoral completo. Agora, como a gente está falando de densidade populacional, esses 538 votos que compõem o todo são distribuídos entre os 50 estados de acordo com o peso que cada estado possui. e o número, então, de cadeiras que esses estados têm é diretamente ligado à sua densidade de ocupação. O que significa que de tempos em tempos, conforme o censo é realizado, há uma alteração porque tem estados que se tornam mais populosos, outros estados que se tornam menos populosos e aí as cadeiras podem subir um pouquinho ou descer um pouquinho. Isso faz com que algumas regiões elas sejam extremamente poderosas porque elas são bastante densas populacionalmente. como é o caso da própria Califórnia que dentre as 538 tem mais ou menos aí 55 cadeiras sozinha, um estado, né, bastante. Ou a gente poderia falar da Flórida que sozinha tem mais ou menos 27 ou nós poderíamos falar do Texas que sozinho tem 34 e assim, somando todos os estados chegamos a 538. Bom, pra ser presidente o Lucas já falou você precisa faturar o número de estados com o número de cadeiras proporcionais que na soma te permitam ter pelo menos 270 votos. Então, quando a gente diz que são 50 mini eleições acontecendo, o que nós estamos basicamente insinuando é que em cada um desses estados os candidatos vão disputar pela maioria simples naquele estado eles vão buscar os 50% mais um pelo menos porque ao conquistar 50% mais um eles arrebanham o total do número de cadeiras do colégio eleitoral correspondentes àquele estado. Se a Kamala Harris faturar 72% na Califórnia dá no mesmo do que ela faturar 50% mais um ou 98% dos votos. O que ela precisa é ter a maioria simples porque de qualquer jeito com 50 com 51 72 ou 98 ela vai ter as 55 cadeiras da Califórnia e aí a conta começa a ser assim Califórnia 55% mais Texas 34% mais até dar 270% isso explica porque a eleição nos Estados Unidos ela é tão focada em algumas regiões por quê? Porque imaginem vocês os custos de fazer campanha num estado de dimensão continental como os Estados Unidos um país enorme e atender a todos os 50 estados da mesma maneira quanto isso representaria em termos de custo de tempo de dinheiro e tal então o que os candidatos fazem é em primeiro lugar identificar onde estão concentrados esses maiores números de cadeiras eleitorais e tentar jogar energia ali porque de repente entre conquistar 10 estados com 5 cadeirinhas ou um estado com 50 cadeirinhas você foca naquele estado com 50 cadeirinhas que é mais eficiente agora vale dizer que nem todos os estados seguem historicamente o mesmo comportamento eleitoral e nessa hora a gente precisa falar sobre os chamados estados vermelhos os chamados estados azuis red states blue states e os chamados swing states os blue states são considerados aqueles estados que geralmente votam com os democratas que nas últimas eleições ou tradicionalmente ou por uma questão identitária populacional votam com os democratas os red states são a mesma coisa só que com os republicanos e os swing states são aqueles estados que mudam de acordo com os ânimos da população da economia da política com as transições demográficas há várias questões que podem pontuar porque existem swing states ou seja estados que mudam de eleição para eleição isso é importante justamente porque o foco em geral dos candidatos está muito mais nos swing states se existe já um estado tipo Califórnia que geralmente vota democrata onde por exemplo Donald Trump tem uma rejeição muito grande para que ele vai gastar recursos, tempo e disposição para ficar lá para ficar fazendo discurso com quem nem gosta dele vai votar nele mesmo não faz muito sentido então o que ele busca fazer nesse caso Donald Trump republicano ele vai garantir primeiro os estados os red states ele vai lá para fazer um pro forma estou aqui gosto de vocês continuem votando em mim e vai focar todas as suas atenções ou principalmente boa parte delas seus recursos principais nos swing states aqueles estados que tem uma propensão a mudar de lado ou em que é muito indeciso muito difícil prever efetivamente quem vai ser eleito só para dar alguns exemplos vocês podem imaginar como por exemplo blue states a gente falou da Califórnia tradicionalmente um blue state a gente poderia falar de Massachusetts também na costa leste um blue state no caso dos red states a gente tem estados ali do meio oeste americano alguns como por exemplo Montana um red state bem consolidado enfim e nos swing states a gente tem os tradicionais sempre debatidos na época das eleições é o caso de Ohio é o caso da Flórida é o caso da Pensilvânia o caso do Michigan enfim são algumas aí opções para você visualizar o que a gente está falando e ainda tem uma novidade que agora as pessoas estão comentando a respeito que é o chamado purple state eu não falei do Texas aqui porque o Texas é um desses casos o Texas era originalmente sempre foi tratado como um red state aquela ideia de que vota republicano é um reduto republicano mas com a questão da imigração com o aumento do voto latino com essas transições demográficas hoje embora a tendência que o Texas ainda vote republicano ele já tem apresentado alguns rincões ali que alteram esse padrão então o pessoal chama de purple state porque estaria havendo uma propensão maior a votar azul em algumas regiões em alguns distritos do Texas e aí quando a gente brinca com a mistura das cores azul com um pouco de vermelho dá o purple o estado em transição então vale a pena para quem gosta de política americana acompanhar essas mudanças demográficas nos Estados Unidos definitivamente demografia importa e muito outra característica interessante da votação do sistema eleitoral americano é que o voto lá não é obrigatório portanto as pessoas precisam se registrar anteriormente isso pode ser feito pelos correios ou pessoalmente cada estado define geralmente suas regras igual a gente falou eleição não é nacional eleição é muito pontual para cada estado as constituições estaduais e os sistemas eleitorais de cada estado definem inclusive se a votação vai ser eletrônica pode fazer por correio antes se ela é totalmente feita na base da mão da caneta que vem nos anos 90 aqui no Brasil ainda então outra preocupação que os partidos tem que ter portanto os candidatos também é o turnover ou seja a participação das pessoas uma das questões muito fortes da última eleição do Donald Trump que ele venceu a Hillary Clinton está justamente ligada a um turnover ou seja os democratas aqueles que votam geralmente com os democratas não apareceram ou não se registraram ou não foram votar por quê? por uma desilusão com o partido por não gostar da Hillary Clinton por alguma questão prática a eleição geralmente acontece em dia de semana as pessoas estão trabalhando não é que nem que no Brasil a gente tem uma data muito específica é um final de semana então as pessoas tiram o seu tempo para fazer isso para a festa da democracia como se fala geralmente que as pessoas têm que criar inclusive uma rotina vamos almoçar tal, orar depois vamos votar ou então vamos votar depois vamos almoçar todo mundo tem uma coisa muito familiar inclusive nisso exato nos Estados Unidos ainda tem algumas particularidades às vezes tem algumas regiões, distritos em que há poucos colégios eleitorais do ponto de vista da realização da eleição no sentido colégio eleitoral com letra minúscula ou lugares onde se registram os votos aí as filas são gigantescas isso cria muitas vezes uma espécie de desincentivo porque a pessoa até queria votar mas aí vem aquela fila ah, quer saber no inverno próximo do inverno imagina está um frio lascado amanheceu chovendo amanheceu levando eu lembro que eu estava nos Estados Unidos em 16 participando das eleições presidenciais lá em Ohio e o pessoal quando chegou no dia da eleição foi dia 8 de novembro em 16 o dia amanheceu muito bonito em Ohio e aí os democratas estavam muito animados eles diziam dia de sol é propensão a voto democrata eles diziam no caso de Ohio que o eleitor republicano lá do estado ele era mais fiel no sentido de que podia estar nevando podia estar chovendo podia estar um dia daqueles o republicano saia para votar então os republicanos podiam contar com o seu votante no entanto os democratas eram mais vulneráveis a essas condições particulares então assim o eleitor não seria tão fiel se tiver meio chovendo se tiver meio fila se tiver um dia meio feio os caras já não vão votar então veja isso importa isso determina o comparecimento e consequentemente o comparecimento numa eleição onde o sistema é todo desse jeito faz a diferença também só para falar em termos de cronograma já que a gente tocou nesse assunto de que eleição acontece em dia da semana tem toda uma mítica por trás do porquê que funciona assim tem muito a ver com as tradições e como originalmente o sistema foi pensado então os Estados Unidos muito ligados a essa ideia de uma constituição única dos pais fundadores e da sua própria história ainda hoje reproduzem esse mesmo modelo então o voto popular esse dia em que o Lucas e a Fernanda na Califórnia vão sair para votar acontece sempre na terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro então todo ano você olha lá qual é a terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro e é nesse dia que vai cair a eleição aí você diz muito bem fomos todos à urna em cada um dos nossos cinco estados votamos lá no nosso candidato selecionado sabemos quem teve a maioria simples dos votos portanto quem vai levar os votos do colégio eleitoral mas como efetivamente isso se transforma numa eleição no passado existia uma reunião física desse colégio eleitoral ou seja uma vez que a gente sabe que na Califórnia as 55 cadeiras vão para Kamala Harris havia a designação de 55 delegados representando o estado da Califórnia que se deslocavam e reunidos em um espaço aí sim davam o seu voto para confirmar a eleição de um ou de outro candidato no caso esperando que esses 55 votassem na Kamala Harris já que eles tinham sido designados pelo partido em questão hoje em dia essa reunião formal dessa maneira ela não acontece mais isso não envolve mais uma reunião física mas existe sim a votação por meio do colégio eleitoral e acontece ainda mais ou menos dentro desse modelo que eu expliquei então numa determinada data estabelecida também em termos dessa tradição que é a primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira de dezembro então vamos lá mais uma vez para você que não pegou a primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira de dezembro o colégio eleitoral efetivamente vai votar quando a eleição está rolando cada partido faz uma lista de acordo com uma ordem de preferência de 538 nomes que seriam seus representantes no colégio eleitoral então de 1 a 538 conforme você vai ganhando os estados você vai recebendo o direito de nomear esses candidatos por ordem pré-definida então se no final do dia um candidato do partido democrata faturou 300 cadeiras no colégio eleitoral os 300 primeiros nomes do partido democrata é que vão ser enviados efetivamente para votar no dia que eu mencionei para vocês e os outros vão ser os nomes que correspondem ao restante das 538 do lado republicano aí você diz poderia dar um shabu porque efetivamente o que vai valer no final do dia é o que essas pessoas fizerem de repente a gente votou todo mundo na Kamala Harris foi lá 300 votos para Kamala Harris aí 300 democratas escolhidos para votar nela imagina chega lá na hora dos 300 200 votam em outra pessoa ela não seria eleita porque lembra precisava de 270 se uma galera debandou e votou em outra ela não seria eleita isso pode acontecer pode mas não é usual o usual é que existe uma fidelidade partidária quando esses nomes são escolhidos eles são nomes de confiança eles são designados para confirmar os votos da urna e na prática quando existe alguma divergência ela é muito residual é um outro que ao longo da história votou diferente do que o estado e os eleitores os votantes daquele estado tinham sugerido então é assim que acontece a gente quando tem o resultado das urnas e já faz o cálculo do colégio eleitoral consegue ter ali uma espécie de prévia muito confiável do que um mês depois um pouco mais de um mês depois o colégio eleitoral vai confirmar e essa confirmação final acontece numa sessão conjunta do congresso em janeiro que valida os votos do colégio eleitoral então o processo começa lá nas prévias com as primárias dos cocos passa pela nomeação depois pela eleição direta de cada um dos estados depois pela seleção do colégio eleitoral e a confirmação no final pelo congresso toda regra tem exceção e nesse caso as duas exceções são dos estados de Maine e Nebraska nesses estados não vigora aquele sistema do winner takes it all ou seja aquele que passar os 50% mais um leva tudo não nesses estados em geral existe uma proporcionalidade ou seja cada candidato que teve x% dos votos leva esse x% de delegados bom e aí com isso a gente espera que você possa ter entendido um pouquinho mais a respeito do sistema eleitoral americano lembrando que tem muitos pormenores a gente poderia entrar em vários detalhes a gente poderia discutir se o sistema é confiável se o sistema é justo a gente poderia discutir por que o sistema não muda por que o sistema não passa a ser simplesmente majoritário no formato como acontece aqui no Brasil por uma eleição de maioria simples em turnos por exemplo a gente poderia inclusive entrar em alguns detalhes como a própria divisão demográfica a questão dos distritos tem um conceito muito importante nos Estados Unidos que é o chamado que é o sistema de gerrymandering por exemplo enfim tem muito pano pra manga nesse assunto mas esse é um vídeo introdutório pra você que está começando a acompanhar as prévias nós tivemos recentemente em Iowa a inauguração desse movimento e que não está entendendo nada então o nosso objetivo aqui é esclarecer um pouquinho mais vamos deixar aqui pra você agora ao final do vídeo uma composição com mapinha assim você pode ver hoje como estão distribuídas as cadeiras do colégio eleitoral essas que totalizam as 538 e aí você já vai sabendo em que estados vale a pena focar a sua atenção conforme a corrida avança a gente vai voltar pra falar muito de eleições aqui ao longo desse ano nós somos do ramo e esperamos que vocês interajam bastante com a gente então se quer saber alguma coisa específica de eleições hashtag EDCC responde então é isso pessoal muito obrigado pela sua atenção não se esquece de se inscrever no canal ativar as notificações deixar o seu like seu comentário e seguir a gente nas redes sociais que vão aparecer novamente aí pra vocês tá certo? a gente se vê em breve até mais tchau galera tchau galera tchau